Pais amados, tudo bem? Estamos aqui na nossa base de apoio, um tempo bastante frio aqui na Bolívia. Mas olha, eu quero compartilhar com vocês algo que a gente tem aprendido aqui no trabalho. A gente já está com mais de 14 anos fazendo trabalho aqui na Bolívia, diretamente ligado com evangelistas, trabalhando no evangelismo juntamente com evangelistas, também identificando pessoas que possam apoiar outros e etc. E é sobre isso que eu queria falar, duas coisas que a gente tem aprendido e a gente continua aprendendo, que isso aqui é uma escola que não termina tão seio. A primeira foi identificar quem realmente faz evangelismo e quem não. Existe, não é o outro que diz que faz e não faz, não é que ele não esteja fazendo, mas na realidade existem aquelas pessoas que fazem o trabalho de forma esporádica, elas fazem o trabalho, às vezes fica um mês, dois meses e estão parando. E é muito importante para o nosso trabalho a gente identificar essas pessoas, a gente poder saber quem são essas pessoas, porque a gente faz um projeto em cima e a impressão de material, frete, material, tudo isso é recurso e recurso vem de oferta. Então a gente administra aqui praticamente ofertas do povo de Deus, então temos que ter responsabilidade em relação a isso aí. Então às vezes uma pessoa faz um projeto, entra em contato com a gente, a gente acha que é um projeto a longo prazo e às vezes com um mês ele vai parar. E o processo todo é interrompido e o trabalho tem o seu problema. Outra coisa que nós aprendemos também é identificar quem realmente faz o trabalho de forma constante. Uma coisa que a gente ora a Deus para que Deus possa nos dar sabedoria, entendimento para que a gente possa identificar isso aí. E outra coisa é a gente fazer uma distinção. Outro ponto também muito importante que a gente tem aprendido é a gente identificar aquele que é o evangelista, aquele irmão que está sempre no meio da rua fazendo o trabalho e aquele outro que é o que tem capacidade de fazer o apoio, que tem uma mente mais aberta, que tem a capacidade de fazer um trabalho interdenominacional, que tem o coração aberto, a capacidade de entrar em contato com outros evangelistas que trabalham em diversas outras áreas, que acontece muito isso. Tem os evangelistas que trabalham mais na área de ir para o hospital, outros que vão na área de estar indo para o presídio, outros que pregam no meio da rua. E normalmente o evangelista é dado a se inclinar para aquele tipo de trabalho que ele gosta de fazer. Eu tenho os meus trabalhos que eu gosto de fazer. Mas a gente entende que outros irmãos estão fazendo outros trabalhos, trabalhos e que não é igual ao nosso. Então, uma das dificuldades que nós já temos tido aqui é a gente achar que alguém, um determinado irmão, ele está muito envolvido no evangelismo, ele está fazendo o trabalho de evangelismo, tem quem sabe um grupo de evangelistas que está fazendo o trabalho e a gente confia uma quantidade grande de material para ele e esse irmão vai apoiar outros evangelistas. Termina ele apoiando, geralmente, os evangelistas que fazem o mesmo trabalho que ele faz. Nós já tivemos problemas aqui na Bolívia de dar material para determinados evangelistas e esse evangelista, já vários, já tem acontecido assim, nesses anos que a gente tem encaminhado por aí. É bom, é mais ou menos assim, se você trabalha comigo, eu dou material para você. Se você faz um trabalho juntamente comigo, com o nosso grupo, eu dou material para você. E não é esse o objetivo do nosso projeto. Outro problema grave que a gente tem enfrentado aqui é a questão denominacional. A gente entregar o material para um evangelista e esse evangelista, ele só apoia pessoas da sua própria igreja. Parece que o trabalho só funciona se é da sua denominação. Só funciona se é o pessoal da denominação. Então, não é esse. Isso aí, essa pessoa não serve para o nosso projeto. A pessoa que vai fazer o trabalho, que vai ficar à frente de um ponto de apoio, aquele que vai fazer o trabalho de apoio a outros, ele tem que estar aberto. Ou também o tipo de trabalho que ele faz. Às vezes o evangelista gosta do trabalho de estar no meio da rua, pregando na feira, mas ele tem o mesmo prazer de apoiar aquele evangelista que vai para o hospital e vai para o presídio. O pensamento que eu tenho nesse ponto é o seguinte, eu não faço tanto trabalho aqui na Bolívia de presídio e hospital. eu faço mais o trabalho de feiras, eu estou mais nas feiras. Então, quando eu encontro um grupo de evangelista que está fazendo o trabalho no presídio e no hospital e a gente apoia, irmão, eles estão indo a lugares onde eu não estou indo. Ou quando eu apoio um grupo que faz o trabalho casa por casa, eles estão fazendo um trabalho que eu não estou fazendo. Então, isso é muito importante. E o segredo de todo o negócio, amado, é o seguinte, você não pode pensar, isso é para mim, algo que eu aprendi, eu não posso pensar que, porque eu tenho essa forma de pensamento e de ação, que as outras pessoas vão ter essa mesma forma de pensamento e ação, tá? Muitas vezes isso não vai acontecer. Então, às vezes, eu tenho esse pensamento, essa é a minha alegria, eu encontro um grupo que está indo para o hospital, eu quase não estou indo para o hospital, mas eu dou material para eles, eles estão indo para o hospital, e que benção, né? Mas nem todo mundo tem esse tipo de pensamento, né? Normalmente, é aquele que pensa, não, vamos apoiar o pessoal que prega na feira. Então, são esses detalhes que fazem e que geram tanto problema, e a gente tem que fazer uma seleção, orar a Deus, pedindo a Deus por sabedoria, para o trabalho que a gente está fazendo aqui, não é um trabalho fácil. Uma das, a carga que tem sobre nós, a gente sempre pensa, eu converso com os irmãos que trabalham conosco, eu falo, meu amado, você sabe quanto é que é o valor de uma caixa dessa? Nós já temos encontrado pessoas que, infelizmente, pegam o material, pedem duas, três caixas, e utilizam uma, e três caixas simplesmente esquecem lá na secretaria da igreja. E eu converso isso com os irmãos aqui, eu falo, irmão, você sabe quanto é que custa uma caixa dessa? Entre o frete para vir, a impressão desse material, o número de pessoas envolvidas para imprimir uma caixinha dessa, de literatura que nós temos? Então, tudo isso não tem dinheiro que caiu do céu. Isso é dinheiro do suor do povo de Deus, é a oferta do povo de Deus, aí, apoiando, crendo na mensagem do Evangelho, impresso, e que esse material vai chegar na mão da pessoa certa, do evangelista certo, e que vai chegar até as almas, e vai gerar salvação. E uma das coisas que eu converso com eles é sobre criar essa responsabilidade, que eles possam ver que não venham pensar que aquele material é de graça. Eu falei, de graça porque nós não pagamos, mas não é de graça, existe um preço muito alto em que outros estão pagando. É por isso que, às vezes, também a gente pergunta, a gente é muito indagado sobre qual é a forma que nós trabalhamos, e por que o nosso projeto aqui na Bolívia tem dado certo? O número de pessoas que trabalham... Uma das coisas é o seguinte, não meter comércio no meio desse projeto, quer dizer, você, ah, vou dar o material para receber alguma coisa, vou beneficiar uma igreja que vai me ajudar alguma coisa. Começo em termos de nem de favores, nem de serviço, nem de dinheiro, nem de nada. O trabalho é sempre um trabalho de apoio, sem pensar em receber nada em troca. E outra coisa, sempre envolver evangelistas, evangelistas, isso aqui é muito importante, e não é uma questão de crítica a pastores, mas a gente tem bastante cuidado. A frequência pastoral de trabalho, eu digo isso porque eu trabalho muito tempo na área pastoral, cresci nesse ambiente, aí eu sei muito bem o que é isso. Então, a frequência de trabalho pastoral é uma, e a frequência de trabalho pastoral de evangelista é outra. Então, a gente procura trabalhar muito mais com evangelistas, então, tem dado muito mais certo aqui para a gente. E outra coisa, não que a gente não apoie pastores, né? Vamos entender, eu estou falando aqui de a gente dar quantidades grandes de fazer o trabalho. Então, a gente dá preferência aos evangelistas que tem dado muito mais certo, né? Pela questão de prioridade de trabalho. E outra coisa que a gente, trabalhando sempre com evangelistas, e voluntariado, né? Todos são voluntários. Ninguém está no trabalho por algum objetivo, por alguma, não. Se a pessoa não é voluntária, não serve. Ela tem que estar nesse trabalho por voluntariado, com o coração voluntário no serviço. Bem, então, deixei aqui algumas experiências que a gente tem tido aqui, do nosso trabalho, aqui no projeto Programa de Apoio Evangelístico. Outra coisa também que eu queria falar, que é sobre um pouco mais daquilo que a gente tem aprendido, é muito comum, muita gente, né? Várias pessoas conversando com a gente, chega e pergunta para mim, por que eu não estou fazendo outro trabalho, né? Esse aqui é outro ponto interessante. Ah, pastor, você está fazendo esse trabalho de apoio, mas você poderia abrir uma igreja. Ou a pessoa, às vezes a pessoa não tem experiência, né? Fala isso porque não tem experiência, não sabe o que é uma guerra. Se eu tivesse à frente de uma igreja, com uma igreja aqui, trabalhando com uma igreja, primeiro que eu não ia, ou teria que dar prioridade a esse trabalho, ou teria que dar prioridade ao serviço pastoral, um dos dois, tá? E outra coisa, se eu tivesse à frente de uma igreja, amado, eu jamais teria a liberdade de ter contato com tantos evangelistas como eu tenho. Liberdade com esses irmãos, tá? Eu tenho a liberdade de me aproximar, de chamar, de envolver, porque eu justamente estou fazendo um trabalho neutro nesse sentido aí, tá? Se eu tivesse à frente da igreja, com certeza, eu teria problema e freio dos pastores, da liderança desses irmãos. Vou lembrar a vocês que nós fazemos um trabalho interdenominacional, trabalhando com irmãos de várias igrejas, de várias denominações. Então, é importante a gente ter essas experiências, né? A gente saber identificar as pessoas, saber identificar quem que é quem, quem vai fazer um trabalho a longo prazo, quem muitas vezes tem trabalhos esporádicos, saber qual que é o evangelista que tem capacidade de apoiar outros, ou aquele evangelista que o trabalho dele é apenas para fazer o que ele está fazendo ali, pronto, a gente faz o apoio, se ele parar, parou e fica por isso, né? Então, você ter essa identificação, essa percepção, isso aí ajuda a gente não fazer um investimento errado. E a gente tem que entender que o investimento errado, a gente está tratando com o recurso do reino de Deus, né? Se investimos errado, a gente vai colocar a perder oferta de muita gente que, gente que ofertou para imprimir, gente que ofertou para pagar o frete, gente que ofertou de diversas formas, para que o material, esses folhetos, bíblias, livretos, possa estar nas nossas mãos, e todo o alvo é que a palavra possa chegar até o pecador. E se a gente errar, a gente não chega a esse objetivo, e acaba perdendo o serviço de tudo isso aí, né? E quem vai ser cobrado? O Senhor vai cobrar da gente. Tá bom? Bom, vou finalizar, continue orando por nós, ore por nossas vidas, vou deixar aqui no final, uma série de vídeos, de fotos aqui dos nossos irmãos, são os irmãos que trabalham com a gente aqui no projeto, na Bolívia, são irmãos que estão apoiando outros evangelistas aqui no trabalho. Bom, forte abraço, Deus te abençoe, até mais. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe, até mais. Amém. Amém. Amém.